Estendendo sua mão e seu carinho incondicionalmente, em todos os gestos e todos os respiros. E permitimos que as mudanças fossem ocorrendo de maneira madura. Quanto amor eu recebi. Muito obrigado, Lu, por me dar o privilégio da aventura da vida ao seu lado. Tempo vai, tempo vem. E já era hora da gente voltar para as nossas raízes. Essa terra linda, colorida e maravilhosa, porque é onde estão nossas famílias, nossos amigos, as nossas origens e nosso lugar nesse mundo. Meu Deus, que saudade de tudo isso. Que maravilhoso poder viver isso com você. Essa volta não poderia ser diferente que não coroando a nossa união do jeito que nós sempre pensamos. O que vai ver tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar, nem parei. A nossa história não é qualquer história. Como você mesmo diz, nossa paixão foi fulminante. E nos apaixonamos antes mesmo de nos beijarmos. A sua chegada na minha vida foi além do descobrimento de uma paixão. Ela foi uma das respostas mais intensas que eu recebi de Deus. Sabe por quê? Porque três meses antes de eu te conhecer, eu comecei uma conversa muito séria e íntima com ele. Eu sempre conversei com ele, mas dessa vez foi diferente. Eu abri meu coração e falei tudo o que eu estava sentindo em relação à vida e o que eu sonhava em ter. Quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem esse mar no olhar E vai ver tem de ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Foi uma vitória para a gente, para a nossa vida. Foi como se a gente tivesse ganhado liberdade de ir e vir. Nesse dia fizemos o que a gente sempre faz quando estamos felizes com alguma conquista. Nós dançamos. E é assim que eu quero passar a minha vida inteira com você. Celebrando nossas conquistas com senso de humor. É melhor ser alegre que ser triste Alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba, não Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada Um bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança A tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem um samba, não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem um samba, não A beleza que tem um samba, não A beleza que tem um samba, não Música 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 Música